Vem pra rua, vem pra rua! Vem pra rua, vem pra rua! Vem pra rua, vem pra rua! Tudo bom, querido? Firme, e você? Firme, prazer em vê-lo! Prazer é meu! Na luta de sempre! Amém! Valeu! Tudo bom? Vamos lá! Uhuuuh! É isso aí, prazer em te ver Tá filmando? Sempre na luta Sempre na luta Mandei um e-mail pra você Valeu Vou ler com carinho Sobre o metrô Ah, isso aí é A maior roubadeira que tá armando pra cima do povo Ah, o problema não é só esse O problema é que o Brasil Tá numa condição Fragilizada E aí, vamos pegar a dívida desse tamanho? É loucura, né, Rinaldo? Mas não podemos dar bobeira Ah, a corrupção aqui E a incompetência Eu vou correr Quero pegar a frente lá Um abraço, Rinaldo